Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Ribernetto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês, sem nenhuma surpresa, mais um vídeo de vlog completamente recheado e cheio de leituras extremamente divertidas porque é o que interessa Oi pessoas, aqui estamos nós na nossa primeira entrada nesse começo de final de semana que eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas leituras novas, obviamente alguns livros novos que eu tenho no Kindle, algumas outras coisas vocês sabem que eu começo o vídeo e o que foi acontecendo eu vou compartilhando com vocês por aqui e para começar esse vídeo de hoje, vocês se lembram que no vlog passado eu falei com vocês que eu estava meio frustrado porque a atualização do Kindle não tinha aparecido para mim já tinha passado algumas semanas e eu continuava tentando atualizar e não aparecia sim, ela finalmente aconteceu para mim, pela glória dos céus foi até engraçado porque eu disse no Twitter, logo que tinha acontecido essa coisa da atualização eu falei que quando eu desistisse de esperar e quando eu parasse de atualizar o Kindle ia aparecer para mim e foi exatamente isso que aconteceu comigo eu já tinha parado de atualizar, parado de deixar o meu Kindle com o Wi-Fi ligado aí a minha e-mail gama, ela falou para mim que ela viu num grupo que ela faz parte que o pessoal estava atualizando o Kindle e que tinha entrado para o pessoal que não tinha entrado essa atualização, aí eu fui fazer, quando eu entrei lá no menu apareceu a opção de colocar a capa com o protetor de tela como vocês podem ver, a capa que está aqui na minha tela do Kindle é o de The Lost Sisters que foi a minha última leitura que eu fiz no aparelho e que também foi o último vídeo que eu postei aqui no canal vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir, mas agora eu estou muito feliz assim, eu vou fazer uma atualização com vocês com mais livros novos que eu tenho aqui no meu Kindle assim como eu fiz o nosso book haul há uns dois vlogs passados vou fazer de mais alguns e-books novos que tem aqui no meu aparelho mas eu não vou começar esse vlog falando sobre isso vou começar esse vlog falando sobre a minha leitura, a minha primeira leitura da vez e que eu estou muito empolgado enfim, o livro que eu comecei agora foi o Sobre o Céu Açucarado, da Shana Naguari o terceiro volume da série Crianças Desajustadas, lançado por aqui no Brasil pela editora Morro Branco eu já estou, olha só como vocês podem ver, praticamente na metade do livro e isso foi feito agora de manhã, literalmente agora de manhã e eu estou surpreso com a forma que esse livro está fluindo isso se deve à história? talvez, eu vou explicar um pouquinho da história mais pra frente mas eu acho principalmente por conta de que eu estava com saudade de ler fantasia e eu não tinha percebido isso até então, até ler a série da Holly Black eu acho que a gente precisa um pouco de fantasia no momento, sabe? a gente já está vivendo, sei lá, quase dois anos a gente está vivendo praticamente há dois anos em uma pandemia onde aparece notícia ruim atrás de notícia ruim então assim, isso está sendo de fato uma folga, um escape da realidade de tudo que tem acontecido fazia muito tempo que eu não lia fantasia com tanto deleite quanto eu estou lendo no momento então eu quero aproveitar muito essa minha fase eu quero pegar todos os livros de fantasia que tem parado aqui na estante ler tudo de uma vez, vou conseguir, não sei, mas a gente vai tentar por isso que eu corri pra ler logo esse livro porque era um livro que eu vinha enrolando e como eu senti que era o momento, eu peguei e li pra ler e está acontecendo exatamente isso, sabe? e é mágico, é incrível enfim, eu vou fazer uma próxima entrada pra explicar pra vocês como é que é essa história e esse livro aqui, ele já, desde os primeiros capítulos ele já te insere na narrativa, ele já te insere em uma aventura e tem um clima bem diferente dos dois anteriores o que eu achei sensacional enfim, vou explicar mais pra frente mas era isso, né? entrou, finalmente, essa opção de descanso da tela do meu Kindle e eu voltei a amar fantasia enfim, deixa eu aproveitar esse momento de silêncio aqui no bairro pra compartilhar um pouco com vocês sobre a história de Sobre o Céu Açucarado da Shana Maguire que é esse terceiro volume da série Crianças Desajustadas assim, logo no começo da história a Shana Maguire, ela já colocou a gente de volta pro presente porque, pra quem não sabe o segundo volume se passa, antes dos acontecimentos do primeiro volume o De Volta Pra Casa e esse aqui, se não me engano, ele passa um ano ou dois anos depois dos acontecimentos do De Volta Pra Casa então a gente avança no tempo e aqui, nós vamos ser apresentados para a Cora que é essa nova estudante que entrou, né, no internato da senhorita Eleonor vinda de um reino subaquático ela é uma personagem gorda e eis que num dia ela tá ali no lago da escola né, do internato pra onde vão essas crianças que voltaram de mundos paralelos e que querem voltar para esses mundos quando uma menina literalmente cai do céu e aí acontece toda essa confusão, né da menina ter caído no céu no meio do lago ela tira a menina ali do meio do lago e essa garota acaba falando que ela tá atrás da mãe dela e eles descobrem que a mãe dela na verdade foi uma das personagens que foram assassinadas no primeiro volume e por conta disso o universo da onde ela vem, né da onde ela faz parte e do qual a mãe dela foi está sendo completamente sendo sucumbido porque ela era meio que a prometida lá daquela situação e ela própria a garota que caiu do céu ela tá correndo perigo de não existir mais porque a mãe dela foi assassinada no nosso mundo real e basicamente esse tá sendo o ponto de partida de Sobre o Céu Asucarado tanto essa menina que caiu do céu quanto a Cora quanto alguns outros personagens que a gente conheceu lá no primeiro volume vão acabar saindo nessa missão pra ajudar essa menina que caiu do céu a tentar salvar o mundo né do qual ela faz parte e já no começo eles já partem nessa missão eles já vão para outros mundos e tá sendo muito interessante a gente justamente visitar esses outros mundos não ficar preso apenas ali no internato da Senhorita Eleonor West eu acho que é isso que tá fazendo a história tão ágil que essa é uma série muito intrigante sabe ela é uma série muito instigante ela nunca segue o caminho que a gente espera ela é imprevisível assim como os mundos do qual ela construiu e é engraçado perceber que apesar dele não ser o livro mais interessante e mais fascinante da série até o momento o primeiro volume ele é muito importante pra história ele foi muito importante para a história do segundo volume apesar do segundo volume acontecer antes da sequência de fatos que se passam no primeiro e ele tá sendo muito importante pra esse volume aqui também a Shana Maguire só tá me surpreendendo cada vez mais eu acho que consigo terminar de ler esse livro hoje mesmo vai ser uma leitura de um dia mas tá sendo uma leitura muito deliciosa então assim por enquanto se você assim como eu tinha medo de pegar esse livro por conta do segundo de como o segundo acabou se desenvolvendo melhor do que o primeiro a Shana Maguire tá incrível incrível até o momento nesse livro aqui tá muito gostoso tá muito fluido de ler e como eu disse pra vocês eu espero terminar de ler ainda hoje sim, eu finalizei o Sobre o Céu Açucarado da Shana Maguire eu finalizei agora pra ser bem sincero eu vou fazer uma metrada obviamente pra contar pra vocês a conclusão que eu tive com esse livro tudo certinho só preciso deixar as minhas ideias se assentarem na minha cabeça porque esse é um livro bem diferente do que o primeiro foi e também muito, muito, muito diferente do que o segundo foi o que é bom porque o que eu tô gostando dessa série é justamente isso sabe e esse aqui com uma capa meio que já deixa explícita vai se passar em um mundo bem absurdo em um mundo de doces em um mundo feito literalmente de doces e ela meio que vai fazer com que esse mundo impossível se torne possível enfim eu preciso explicar com detalhes pra vocês como esse mundo funciona mas vai ser na entrada dele agora eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu tenho de novidade no meu Kindle que eu fiquei pra mostrar e eu não mostrei eu vou mostrar agora vamos aproveitar esse momento e já que esse tá no descanso de tela do meu Kindle vamos começar por The Lost Sisters da Holly Black que tem uma história bem engraçada porque eu não sabia que existia o ebook dessa história eu só fui descobrir As Irmãs Perdidas pelo lançamento do box da série O Povo do Ar cujo uso dos extras é justamente o conto As Irmãs Perdidas que a única tradução que vai ter disponível no Brasil vai ser dentro desse box eu fiquei muito frustrado porque eu já tinha os três volumes e eu precisava comprar o box só por conta do conto daí a minha amiga Mar me falou que tinha o conto disponível separadamente eu li tem opinião aqui no canal vou deixar o que aqui em cima tá no vídeo de página a página do livro como o Radio Family aprendeu hoje a histórias quem quiser saber o que eu achei de The Lost Sisters é só ir lá e conferir outro livro que eu já tinha falado pra vocês foi o Take a Hand Danny Brawl da Talia Ribbit a continuação de Acorde para a Vida Chloe Brawl que eu li uns dois meses atrás se tornou um dos favoritos desse ano e no vlog de Acorde para a Vida Chloe Brawl eu já tinha falado pra vocês que eu tinha colocado aqui no meu Kindle o Take a Hand e enfim vai ser uma das minhas próximas leituras se não de junho a de julho mas no meio do ano não passa eu vou ler Take a Hand e aqui está para vocês outro livro maravilhoso para compartilhar com vocês Hot Stopper Vol. 4 da Alice Osman eu geralmente compro o volume físico de Hot Stopper porque eu gosto de ter os volumes físicos de Hot Stopper comigo só que o volume físico do Vol. 4 esgotou na Amazon então se eu quero o volume físico do Vol. 4 eu preciso importar pelo Book Depository e o Book Depository ele envia pelo correio quem me acompanhou nos últimos vlogs sabe que eu estou dando uma pausa de correio pelas próximas semanas meses talvez então talvez eu compre para mim o físico no meu aniversário mas por enquanto eu vou ler o volume 4 que eu ainda não tinha lido no meu Kindle e com toda certeza vai ser uma das minhas próximas leituras não desse vlog mas no futuro outro livro em inglês aqui no meu Kindle foi Apple Polisher da Hades Ballou esse livro aqui é um romance novo adulto LGBTQIA+, que eu já estava no meu radar há muito tempo e finalmente agora está no meu Kindle eu não sei muito sobre ele só sei que vai se passar em uma república de uma universidade do Canadá e vão ter esse cara super certinho com um cara super bagunceiro e obviamente eles vão acabar se pegando é tudo que eu sei da história mas ele é bem curtinho então espero ler nas próximas semanas também ainda mais que junho é o mês do orgulho então acho que dá para encaixar no próximo mês passando para os livros em português nós temos talvez agora da Colin Hoover terceiro volume da série talvez um dia que é o meu livro favorito da Colin Hoover de todos os tempos até o momento é claro e eu já li o primeiro e já li a novela que faz conexão com esse livro aqui e eu preciso ler esse livro há muito, muito, muito tempo porque eu peguei esse livro de graça no começo da pandemia lá em março ou abril do ano passado só que acabou saindo em português aqui no Brasil e agora eu tenho o livro em português também no meu Kindle é mais fácil ler em português é óbvio outro livro novo que chegou por aqui no meu Kindle de uma autora que eu gosto muito é o Tá Brincando da Cynthia Zagato que é a continuação de Vai Sonhando que ela lançou há alguns anos e se não me engano Vai Sonhando dentro do universo de histórias da Cynthia Zagato é o roteiro de um livro de dois personagens que a gente conhece em Seik que um desses personagens é ator e esse ator faz esse filme que é o roteiro de Vai Sonhando é complexo o universo da Cynthia Zagato mas eu queria muito ler agora eu tenho tanto o primeiro quanto eu tenho o segundo que saiu e saiu de graça eu peguei de graça no dia do lançamento dele falando de outro livro que eu acabei pegando de graça nós temos Fan Meeting um conto de K-pop da Samela Bridge pra quem não sabe fui eu que fiz a capa desse conto aqui e eu tava só esperando a oportunidade de poder ler e aí a Samela Bridge acabou colocando esse conto de graça uns dois ou três domingos atrás acabei pegando e finalmente vou poder ler esse livro que fui eu que fiz a capa e outro livro que tem aqui de novidade no meu Kindle e que também fui eu que fiz a capa é o Emergência Eu Salvei o Mundo Hoje da Bárbara Hood é o primeiro volume de uma série inspirada nessas séries de bombeiros e socorristas que passam na televisão só que a Bárbara Hood obviamente traz pro ambiente nacional no caso Rio de Janeiro e já saiu o segundo volume dessa série de novelas eu tenho o primeiro aqui no meu Kindle em breve vai ter o segundo também e como eu disse pra vocês também fui eu que fiz a capa por último desse nosso book haul de e-books nós estamos desafiando minha própria gravidade da A.J. Markinski o que me interessou pra ler esse conto é que a personagem protagonista ela é atriz e ela tá fazendo a Elphaba no musical Wicked e é o último dia a última apresentação dela como personagem e assim eu gosto muito de Wicked eu sou aficionado pelo musical eu ainda tenho que ler o livro que originou o musical que eu já tenho aqui na minha estante e assim por gostar tanto de Wicked eu fiquei interessado nessa história enfim basicamente foram essas as minhas novidades que eu tenho aqui no meu Kindle e eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuar com o nosso vlog ok vamos conversar sobre o Sobre o Céu Açucarado pra falar a verdade eu acho que esse foi o volume que eu li mais rápido dessa série até agora até porque o primeiro ele é bastante introdutório e o segundo ele leva o seu tempo para construir a personalidade das duas irmãs que a gente acaba conhecendo no primeiro volume e dando as reviravoltas só a partir da segunda metade daquele livro e aqui a história de fato já te puxa ela já te suga pra esse universo fantástico desde o começo quem já leu essa série sabe né que essas portas levam para dezenas e dezenas de mundos paralelos que podem ser regidos pelo absurdo ou pela lógica mundos nobres mundos não tão nobres assim e que vão formando uma espécie de bússola num mapa de mundos entrecados e que convivem um do lado do outro que são interligados por essas portas e nesse universo aqui eles vão para um mundo de doces o que é o verdadeiro pesadelo da protagonista desse livro entre aspas que é a Korra antes dela se tornar uma sereia já que ela vai para um mundo oceânico e ela acaba se tornando uma sereia um resquício da vida dela aqui fora já que ela era uma nadadora os colegas de escolas entre aspas ficavam dizendo que deveria ser o sonho dela um mundo feito de doce única e exclusivamente por ela ser gorda e ela fica muito incomodada de ter que ir para esse mundo porque não é o sonho dela e esse mundo absurdo por mais ilógico que ele pareça na verdade ele é bastante lógico ele não respeita o tempo o espaço o presente o passado o futuro ele não respeita a quantificação física o espaço físico por si só mas ainda assim existem regras para ele funcionar e regras que fazem muito sentido eu acho que esse é o grande trunfo desse terceiro volume ela foi muito sagaz na criação desse universo e que tem umas reviravoltas que ele carrega na sua espinha dorsal sabe com relação ao tempo da história presente passado e futuro com relação a geografia do próprio universo então assim dos três volumes até agora esse de fato é o que trabalha melhor a construção de mundo por si só assim como nos outros volumes esse é um livro bastante diversos com personagens bastante diversos é uma leitura muito fluida você tem que assim estar disposto a voar porque a chama agora vai pegar você pela mão e vai te levar numa aventura totalmente absurda mas é um universo muito inteligente é uma história muito inteligente e com um final muito inteligente porque ao mesmo tempo que não faz o mínimo sentido faz todo o sentido do mundo que acontece no final dessa história isso que é o mais incrível sabe eu dei cinco estrelas numa organização rápida assim dos três livros que eu li da série até agora o segundo continuaria em primeiro lugar esse iria pro segundo e o primeiro ficaria em terceiro enfim agora eu vou escolher a minha próxima leitura e eu na verdade eu tô na dúvida entre dois livros esses dois livros são para o meu desafio pessoal de 12 livros para 2021 mas eu ainda não consegui me decidir pelo menos hoje um deles é o Battle Royale Angels Border do Koshun Takami lançado por aqui pela New Pop que é um mangá extra da história do livro Battle Royale escrito pelo próprio Koshun Takami que teria sido a minha leitura de fevereiro então tá super atrasado e outro livro né seria a minha leitura de maio o The Rest of Us Just Live Here do Patrick Ness que é um livro que eu tenho pra ler há um tempão e eu tinha um pouco de preguiça por conta do inglês dele só que eu olhando pra diagramação é uma diagramação tão tranquila sabe eu acho que se fosse uma diagramação de um livro comum aqui do Brasil ele não teria 300 páginas ele teria 200 no máximo então eu tô entre esses dois livros que também são fantasia vamos ver qual eu vou escolher bom dia amigos ignorem completamente essa minha cara de cansado eu acabei de acordar mas adivinhem só quem já pegou a próxima leitura pra ler sim depois de quase quatro meses vou retomar o meu projeto né do muito além do guarda-roupa que é o meu projeto de releitura de A Crônica de Nárnia eu peguei agora de manhã uma cadeira de prata o quarto volume da ordem de publicação pra ler e eu já estou olha só praticamente na metade do livro o que me deixou muito feliz eu acho que eu não vou fazer vlog dessa vez eu acho que eu vou fazer um vídeo mais tradicional pra esse livro aqui até porque eu já tô fazendo vlog demais né esse aqui já é um vlog mas enfim eu tô muito empolgado porque eu achava que ia demorar pra ler mas essa leitura aqui engatou e eu meio que tô fazendo as pazes com o Lewis depois do que aconteceu em A Viagem do Peregrino da Alvorada mas não era só sobre isso que eu ia falar é sobre outra coisa eu vou mostrar pra vocês pois estão vendo essa caixa estão vendo essa caixa aqui eu acabei de fazer unboxing dos livros que chegaram dessa caixa aqui que é enorme então vocês devem imaginar né que eu meio que me descontrolei nesse final do mês e eu tô só mantendo essas caixas porque eu ainda preciso tirar a foto para a thumbnail do vídeo e esse vídeo de unboxing deve sair aqui no canal se não depois desse vídeo desse vlog depois do vídeo de Narnia talvez mas enfim já comecei o dia ativo já li metade de um livro já gravei um vídeo vamos só melhorar um pouco a cara né para ficar de frente à câmera e gravar o encerramento desse vlog para vocês enfim vamos falar sobre a minha leitura de Angels Border essa história extra de Battle Royale do Koshu Takami que eu acabei lendo ontem de noite o que me leva a me perguntar por que eu demorei tanto para ler esse mangá já que a história foi extremamente fluida a história não as duas histórias que nós temos presentes aqui pois para quem já leu o livro o Beto Royal Angels Border vai contar duas histórias sobre o grupo de meninas que acabam se refugiando no farol ali na orla da ilha para onde esses 42 estudantes são enviados pelo programa desse Japão Futurista aqui que é uma forma de controlar a população e é uma forma de ter poder também é muito legal que o Koshu Takami nas duas histórias ele não apenas detalha o passado dessas personagens dessas meninas que eram amigas antes de tudo e que acabam se unindo para tentar não participar do jogo para não fugir ou mesmo para não matar ninguém criando esse pacto de união até onde der já que se não houver nenhuma morte dentro de 24 horas a coleira que todos os estudantes que são enviados para esse jogo tem no pescoço acaba explodindo e todo mundo morre então é um pacto muito frágil mas que ainda assim é muito forte por tudo aquilo que elas construíram antes desse jogo acontecer e é muito engraçado porque diferente da grande maioria dos fãs da história eu nunca me importei muito com essas meninas sabe com as meninas do farol algo como o Koshu Takami diz no título do mangá Os Anjos da Fronteira até porque no livro e também no filme eu sempre identifiquei que o protagonismo era mesmo do Shuya e da Noriko então eu sabia que o foco ali eram eles e não todos os outros personagens por mais que a gente tenha o background só que aqui o Koshu Takami ele vai pegar justamente essas meninas e ele trabalha tão bem ele fez algo tão agridoce aqui que eu acabei sendo conquistado por essas personagens e sentido muito por tudo que acaba acontecendo com elas pois não é segredo pra ninguém qual é o destino que espera todas essas personagens todas as seis personagens que nós temos aqui a primeira história por exemplo vai ser focada na Yuko que é a presidente de classe da turma e na Haruka a Yuko e a Haruka elas são amigas de infância elas foram as duas primeiras garotas que acabam se unindo nesse pacto de não se matarem de tentarem se proteger até o jogo acabar só que existe toda uma questão em cima desse relacionamento de amizade entre a Yuko e a Haruka que a Yuko não sabe porque antes delas irem né pro Bretton Royale a Haruka ela tava se afastando da Yuko e a Yuko queria saber o porquê e logo no começo a gente acaba entendendo o porquê a Haruka ela se apaixonou pela Yuko e ela ainda não se aceita e por isso ela precisa se afastar da melhor amiga pra não manchar a amizade que elas possuem ela tem medo de falar o que ela tá sentindo ela só quer ver a Yuko feliz mas ainda assim ela se recrimina por estar apaixonada pela melhor amiga porque obviamente ela ainda não se aceitou vale lembrar que os personagens aqui devem ter uns 15 16 anos sabe e a Yuko vai chamar a Haruka pra conversar e é uma conversa tão bonita sabe uma conversa tão singela mas aí depois a gente pensa o que vai acontecer depois o próprio mangá sabe ele vai intercalando com algumas cenas do futuro que acontece e existe essa pegadinha sabe entre a conversa e o que acontece no futuro e é de parte o coração porque depois nós temos a história da Matsui e do Mimora o Mimora que é meio que o gênio ali dos computadores é que tenta no livro se filtraram o sistema do governo pra instalar a coleira que eles deram pros estudantes e salvar todo mundo e assim o que acaba chocando a gente como leitor é ver que o Mimora e a Shisato eles tinham um relacionamento na escola sabe que era meio escondido que os dois dividiam a história que os dois dividiam um dia ali e o passado que eles tinham em comum sabe o Mimora com relação ao tio dele que a gente viu lá no livro e a Shisato com relação ao irmão dela que a gente não viu no livro e a outra história é que a gente vai vendo o que aconteceu no passado vai vendo o que eles acabaram construindo nesse dia sabe que eles acabaram dividindo as suas vidas um com o outro e depois vendo o que aconteceu no futuro depois vendo o que acontece aqui o que acaba acontecendo com os dois sabe o final deles é o final de todos aqui é de partir o coração sabe é engraçado porque no livro a gente tem toda a violência nós temos todo o lado distópico que aqui também está muito presente está muito forte que dita a vida deles nós temos todo o lado cruel do ser humano e aqui são duas histórias singelas são duas histórias muito tristes e ao mesmo tempo muito bonitas e que acabam de um jeito estúpido sabe por conta do Battle Royale eu dei 5 estrelas esse mangá é maravilhoso mais uma série que eu finalizei aqui nesse ano de 2021 é a terceira série que eu consigo finalizar nesse ano e é mas uma história que partiu meu coração em mil pedaços porque eu não estava preparado muito bem pessoal esse foi o nosso vlog de hoje eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram clique aqui embaixo em gostei compartilhe nas suas redes sociais deixe os algoritmos de tudo saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crusher se ainda não são inscritos no canal sejam muito bem vindos se tornam book crusher ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter para quem quiser me seguir os links vão estar aqui embaixo na casa de informações juntos com o meu perfil para o Goodreads além do link de compra até da Amazon vocês comprando qualquer livro qualquer produto através dos links de compra dentro de uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso além de entrar na luta de ano bastante afinal enfim vocês já leram alguma dessas histórias vocês pretendem ler alguma dessas histórias deixem aqui embaixo os comentários vamos conversar eu sinto que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim mas aqui foi o Reben Neto para mais um vídeo do canal do Cuxas tchau e até o nosso próximo encontro